Olha lá a tia falando com você. Fala oi com ela. Oi, Má. Oi, Má. Oi, Sossô. Boa tarde, Sossô. Tudo bem, Sossô? Tudo bem. Oi, Má. Oi, mamãe. As fotinhas delas estão já no Instagram, tá? Pede aí para os conhecidos votarem. Olha aqui, Patia. As fotos delas já estão lá, tá? No grupo da escola. Lá na página vem Cercema. Vocês ficaram lindas, hein? Capricharam no look, hein? Muito obrigada, tia. O cabelo da Sofia cresceu, né? Da Marina. A quarentena fez o cabelo delas crescerem, ó. Como estão lindas. Olha lá, tia falando com você. Presta calma aqui. Vamos começar a nossa aula? Vou juntar os meus dedinhos para fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigado pelo nosso dia de hoje. Abençoe o papai, a mamãe e todos nós. Faça de mim uma boa criança. Educada, obediente, inteligente e mansa. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, amiguinhos. Como vai? A nossa amizade cresce mais. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos. Como vai? Você. Eu vou bem. Você também. Oi, meus amigos. Que dia é hoje? Quem sabe me falar que dia é hoje? Que dia é hoje? Se ontem foi domingo, hoje é? Que dia é hoje, filho? Qual é o dia? Que dia é hoje? Ontem foi domingo, hoje é? É segunda-feira. Segunda-feira. Muito bem. Hoje é segunda-feira. Que dia mais feliz. Quantas coisas bonitas a ti. E a luz diz. Do, ré, mi, fá. Fá, fá, fá. Do, ré, do, ré. Ré, ré, ré. Do, só, fá, mi. Mi, mi, mi. Do, ré, mi, fá. Fá, fá, fá. Ê! Olha só, gente. Vamos fazer a nossa chamadinha agora? Vamos? Quem topa fazer a chamadinha para a tia? O celular da tia está escorregando. Por isso que a tia toda hora está tendo que arrumar. Mas agora acho que ele vai ficar. Nome de Jesus. Vamos fazer a nossa chamadinha. O ar é uma letra que faz parte do ABC. Arthur Couto, você não sabe como eu gosto de você. Arthur Couto, você não sabe como eu gosto de você. O B é uma letra que faz parte do ABC. Benjamin, você não sabe como eu gosto de você. Benjamin, você não sabe como eu gosto de você. O H é uma letra que faz parte do ABC. Eitor Faria, você não sabe como eu gosto de você. Eitor Faria, você não sabe como eu gosto de você. O M é uma letra que faz parte do ABC. Marina, você não sabe como eu gosto de você. Marina, você não sabe como eu gosto de você. O S é uma letra que faz parte do ABC. Sofia, você não sabe como eu gosto de você. Sofia, você não sabe como eu gosto de você. Quem tem novidade aí pra me contar? O que aconteceu de novo aí na casa de vocês? Conta pra tia. Conta, filha, pra tia. Tem alguma novidade aí? Ah, tia, eu vou ter bem um irmãozinho. Ih, que felicidade! Parabéns, Marina! Que legal, Marina! Você vai ganhar um irmão! Que que será, hein? Que que será que vai ser, hein? Menino ou menina, hein? É um menino. Ah, é um menino, que legal! Você só tem a Marina ou você tem mais alguém? Não, a Marina não tem um irmãozinho. Ela já tem algum irmãozinho, Renata? Ah, eu não sei o nome ainda. Não, mas ela já tem outro ou não? Ele também. Oi? Meu irmãozinho. Era só ela de filha, Renata? Oi? Era só ela de filha? Só ela. Nossa, que legal, hein? Foi abençoada, hein? Um casal. Foi, casalzinho agora. Que legal, Deus abençoe. Eu sou a mamãe. Sossô, e você, Sossô? Tem alguma novidade pra contar pra tia, Sossô? Vamos acordar. Olha, olha só, deixa eu te falar. Nós estamos, essa semana, a semana que a gente vai trabalhar é essa e mais a semana que vem, da festa da colheita. Todo ano, nossa escola, tem a festa da colheita. Então, o que é a festa da colheita? É pra nós agradecermos pelos frutos que nós conquistamos pra trás. Ó, essa pandemia não tem sido fácil. Temos passado, assim, né? Por momentos, assim, que a gente não queria que estivesse passando, né? Porque nós queríamos muito estar na sala de aula junto com vocês. Mas, é... Deus permitiu, né? Que nós fizéssemos a festa da colheita mesmo assim. Então, como que vai acontecer? Nós vamos fazer uma live lá no Projeto Vida e vocês vão estar em casa participando desta live. Então, olha, presta atenção. A tia vai mandar um link com uma coreografia pra vocês ensaiarem em casa, tá bom? Vocês vão estar ensaiando em casa uma música que a tia vai mandar hoje. A tia vai mandar hoje o link com a coreografia, tá bom? Da nossa festa. Nossa festa é muito legal. Semana que vem tem um kit pra vocês lá na escola que a tia vai deixar, tá? Tem pescaria, tem prêmio pra pescaria também. Tem umas guloseimas gostosas de tipo assim, né? De comida da roça, né? Porque a nossa festa é a festa da colheita. Nós estamos o quê? Agradecendo por tudo aquilo que o Senhor nos deu, né? Até o momento. Então, nós não podemos deixar de agradecer. E olha só. Hoje, nós vamos estar fazendo o quê? Falando sobre o outono, que faz parte da festa da colheita. Sim, nós vamos estar trabalhando na festa da colheita, o maternal, a educação infantil, as quatro estações do ano. Isso mesmo. Nós vamos começar pelo outono, depois vamos pro inverno, depois pra primavera e depois para o verão. Isso mesmo. Então, hoje, a tia vai começar a falar sobre o outono. O outono é mês do quê? Das frutas. Quem tem fruta aí? Mostra pra tia. Tá caindo. Quem tem fruta aí? Mostra pra tia a fruta que vocês têm. Cadê a marina? Cadê a sua fruta, marina? Banana! Marina, você tem laranja aí? Mostra pra tia. Olha! Mamãe, tem tangerina aí, mexerica? Alguma coisa? Que seja laranja? Que seja da cor laranja? Nossa, mas que fruta aíada gostosa que tem aí, hein? Nossa, Marina, você tá recheada de fruta gostosa aí, hein? Então, hoje a tia também vai trabalhar com a cor laranja. Pega a laranja, Marina. Pega a laranja pra tia. Cadê a laranja? Mostra pra tia. Cadê a laranja, Marina? Mostra. Mostra a laranja pra tia. Mostra a laranja pra tia. Hum, delícia! Agora é a vez da Sofia. Sofia, mostra pra tia as frutas que você tem aí. E fala o nome da fruta. A laranja é a laranja. Nem sei nada laranja, hein, hoje? Sossô, agora é a vez da Sossô, Marina. Depois você vai comer, tá, Marina? Agora não. Sossô, o que é isso que tá na sua mão? Sossô, o que é isso que tá na sua mão? Mostra pra tia. Ah, é um tomate. Muito bem. Sou eu. Mamãe, sou eu. Nossa, um tomate. E a outra fruta, Sossô? Levanta pra tia ver. Mostra a outra fruta que a tia tá pedindo. Deixa a tia ver. Cadê? Ela já viu. Essa eu já vi. Mostra a outra pra tia. Pega a banana, mostra a banana, então. Deixa a tia ver. Sossô. A tia não tá vendo. Levanta a... Ah, é uma banana. Muito bem. Sossô, você tem alguma laranja aí? Tem. Tem? Mostra pra tia. Aqui, eu mostro a minha laranja. A tia quer ver a laranja, ó. Olha que legal. Ô, mamãe. Abre a laranja. A mãe da Marina e a mãe da Sofia. Pode abrir a laranja. Abre a laranja lá no meio. Só corta no meio e mostra pra elas. Aqui, eu mostro pra tia. Tá vendo? Deixa a tia ver. Cadê? Cadê Marina? Mostra pra tia. Marina. Marina. Tá cheirosa. Cadê a Marina? Olha a boca, não pega. Não vou mexicar a boca. Deu a atriz, pega a bíblia. Como é que está? Você quer que está? Peraí, Sossô. É só pra você ver a cor, Sossô. 22. É o tema da nossa festa da colheita. A tia vai estar lendo pra você. Peraí. Tia, ele me volta. Eu quero ler, mamãe. Eu quero ler, mamãe. Eu quero ler, mamãe. Você quer? É a Marina? É a parte do olho. Tá. 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 Essa bíblia aqui é diferente da minha. Eu peguei a bíblia da minha filha. Peraí. Ó. Gênesis 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, enquanto nós estivermos na terra, tudo que plantarmos nós vamos colher. E a colheita vai ser muito boa, tá? Então, nós devemos cuidar da terra, então nós devemos cuidar da terra, devemos cuidar da terra, devemos plantar pra gente colher. Então, nós devemos plantar o quê? Coisas boas. A Marina espirrou por causa da laranja. Então, nós devemos ser bons, plantar amor, plantar carinho, plantar abraço, né? Pra gente poder colher coisas boas, tá bom? Olha só, peguem o livro na página 39. Peguem o livro na página 39. Mamãe vai cortar, primeiro vai fazer o deverzinho. Sossô, você já tá com o livro aí? Vamos começar, então, pela Sofia. Sofia, você está com o livro aí? Página 39. Olha, no primeiro círculo, mamãe, coloca a tinta vermelha. No primeiro círculo. Agora eu vou lá na Marina. Marina, você está com o livro aí, Marina? Falou, tia, a gente não tem tinta vermelha. Não tem? Não, já tem amarelo e azul. Tem giz de cera, mamãe? Tem, tem. Então, pede pra ela pintar o primeiro círculo de vermelho. Tá. Tá bom? Pode pintar. Na hora que vocês terminarem, vocês falem pra tia. Aqui, filha. Eu vou pintar aqui, ó, de vermelho, ó. Só. Aqui, pinta de vermelho. Dentro do círculo. Isso. Vai dentro do círculo, tá? Muito bem. Estou gostando de ver, hein? Vocês estão pintando bonitinho. Mamãe, está aqui. Que lindo. Mamãe, agora no segundo círculo, limpa o pincel. Limpa o pincel, senão a mágica já acontece agora. Nós vamos fazer uma mágica, gente. Que nós vamos misturar as cores hoje. Olha que legal. Mamãe, vai ter que limpar o pincel da Marina, tá? Da Sofia, quer dizer. Mas tem outro aqui. Tá bom. Marina, já pintou o primeiro de vermelho? Já? Agora pinta o segundo de amarelo. O segundo círculo de amarelo. Pinta. Pode que já pintam todas. Tô dentro do círculo. Olha, ela tá bonitinho. É bonitinho. É bonitinho. É bonitinho. Fica pro lado de cá também, ó. Fica mais bonito. Tá bonitinho. Tá ficando bonito. Tá ficando lindo, hein? Tô gostando de ver, né? Tá ficando lindo. Muito bem. Fica mais bonito. Olha. Tá ficando lindo. Fica mais bonito. Agora, gente, no terceiro círculo, ó, nós vamos misturar. Misturar as cores. Pra quem tá com tinta, coloca bastante amarela e pouco vermelho, tá? Coloca bastante tinta amarela. Vermelho é bem pouca. Pra misturar. Vamos ver que cor que vai sair. Vamos ver que cor que vai sair. Vamos misturar as duas cores. Vamos misturar as duas cores. Mistura? Pode misturar. Pode misturar, Sofia. Esfrega bem, Sofia. Que cor que saiu, Marina? Que cor que saiu aí, Marina? Fala pra tia. Vermelho com amarelo. Espera que dá pra ainda, tia. Agora vamos vermelho agora. Ah, tá. Toma, agora pinta aqui de vermelho, filho. Aqui, filha. Que cor que deu, Sossô? Vai, filha, agora. Aqui, de vermelhinho. Pinta aqui de vermelho. Que cor é essa, Sossô, que deu aí? O amarelo com vermelho deu o quê? Laranja. Muito bem! O amarelo com vermelho dá laranja. O amarelo com vermelho dá laranja. Viu? Deu laranja. Muito bem! Parabéns! Conseguiu, Marina? Conseguiu, Marina, colocar? Conseguiu, tia. Um pouquinho, mas deu. Deu? Marina, que cor que deu, Marina? Fala pra tia. Que cor que deu, filha? Lá? Lá? Fala pra tia. Que cor, Marina? O amarelo com vermelho deu? Laranja, filha. Muito bem, Marina. O amarelo com vermelho dá laranja. Vamos cantar? Vamos cantar? Olha aqui. O amarelo com vermelho dá laranja. Agora, vocês têm uma folha aí branca? Vocês têm uma folha branca aí? Agora, põe o livro pra secar. Tira o livro de perto. Mamãe, nessa atividade, eu vou estar trabalhando a coordenação motora fina deles, tá? Então, é hora deles se sujarem mesmo. Deixa passar a mão, deixa passar o dedo, que eu preciso ver qual posição que eles estão passando. Tá bom? Vamos começar pela Sofia, que a tia tá avaliando isso também. É com o dedo? Com o dedo, com a mão, o que ela quiser. Você vai colocar a tinta e vai falar, pode passar a mão. Aí, vamos ver o jeito que ela vai fazer. Bastante amarelo. Pode colocar as duas cores na folha, tá? Um pouco de amarelo e um pouco de vermelho. Vamos ver se elas vão misturar. É com o dedo, Sossô. Vai, Sossô. É com o dedinho, Sossô. É com o dedinho, Sossô. Pra você carimbar a sua mãozinha. Depois você vai com o pincel, Sossô. Não gosta de sujar a mão. É, não sei. É com o dedo, filha. Vai, Sossô. Mistura as cores, Sossô. Mistura as cores, Sossô. Pra tia ver a cor que vai dar. Mistura, Sossô. Ela tá parecendo uma pintora. Toda perfeccionista. Tem problema não, mamãe. Deixa do jeito dela, tá? Tem problema que ela não quis sujar, não. Que cor que tá virando, Sossô? Tá virando a laranja. Pode pôr mais tinta, mamãe. Amarelo, é. Põe mais amarelo. Que cor é essa, Sossô? Essa aqui, ó. Desenha aqui. Que cor é essa, Sossô? Lá? Dancha. Pode continuar, tá, Sossô? Agora a tia vai na Marina. Marina. Deixa a tia ver, Marina. Mamãe, filma a mãozinha dela pra mim, fazendo favor. Isso, Marina. Suja a mão, Marina. Aí, Marina. É o que ela gosta. É o Benjamin. O Benjamin também não gosta de sujar a mão, não. É igual a Sofia. Aê, Marina. A tia tá gostando de ver, Marina. Muito bem, Marina. Muito lindo, Marina. Só faltou o vermelho, né, mamãe? Que você não tem hoje. O dia que você for na escola, você pode pedir guache lá que eles te dão, tá? Tá bom. O dia que for buscar atividade... O dia que for lá buscar atividades, pode pegar a tinta lá, tá bom? Tá bom. Muito bem, Marina. Parabéns. O amarelo com o vermelho da laranja. O amarelo com o vermelho da laranja. Ê, muito bem. Olha só. Agora, o que vai acontecer? A tia vai mandar o link da nossa coreografia, que vocês vão participar da live no sábado. Não sei se esse sábado agora, o outro. Mas, enquanto isso, vocês vão ensaiando em casa, tá bom? Tá bom, querido? Posso contar com vocês? Pode. Só colocar na TV. Eu vou mandar um link direitinho da coreografia pra vocês, tá bom? E aí, vocês vão ensaiando com eles em casa pra mim. Pra nossa live. Pode, pode deixar. Ó, e não esqueçam da semana que vem buscar o kit delas lá na escola, tá? Isso serve para todos. Não esqueçam de buscar o kit da nossa festa da colheita, que vai ser colocado no grupo o dia de vocês buscarem. E as fotos do rei e da rainha já estão no Instagram. Pede pros amigos darem lá o like para curtirem, tá bom? Vamos ver. Quem sabe vocês ganham, hein? Vai ter um presente muito bom, tá bom? Uma lembrança de todo o coração da escola SEMA. A nossa aula vai agora terminar Ao nosso pai rogamos que nos venha abençoar Não se esqueçam de terminar de fazer o que tá no plano. Pode deixar elas mexerem com tinta e tem um suco de laranja pra fazer aí junto com elas. Postem foto pra mim fazendo favor, tá bom? Posso contar com vocês? Tá bom. Depois não esqueçam de me mandar a foto. Muito obrigada. Tchau, meus amores. Tchau.